Sala de entrevistas do CT do Náutico, imprensa reunida e quando o Raí está falando sobre a expectativa da partida contra o Sport, ele chega. Lisca vai logo dizendo as ausências do time para o Clássico. Careca está fora, Marinho está fora, está querendo jogar, mas ainda não está 100% e ele e Carlos também estão fora. Infelizmente ele veio aqui, fez a avaliação com o departamento médico e hoje eu conversando com o doutor Henrique, ele foi vetado para a partida. Motivo para aumentar a carga de treino? Preocupação para o treinador? Nada disso. Em véspera de decisão, nada de pegar pesado. Aprendi isso com um professor meu de matemática, né? Véspera de prova importante é a hora de dar uma relaxada, descansar, ter foco, estar tranquilo, mas não adianta ficar enchendo a cabeça do jogador de uma série de situações que isso na verdade mais atrapalha do que ajuda. É manter a rotina e saber da importância da partida. O técnico Lyska trabalhou leve com os jogadores, apenas uma movimentação que foi aberta para a imprensa. Mas ele garante, o time já está definido e a grande surpresa pode ser a entrada do meia Marcos Vinícius. No último encontro entre as equipes, Zé Mário que marcou o gol da primeira vitória contra o Sport cruzou e de cabeça Marcos Vinícius como elemento surpresa balançou as redes. Para a escrita de vencer fora continuar dando certo? A gente não tem que mudar nosso jeito, nosso estilo de jogo. Graças a Deus está jogando fora de casa, está dando certo. A gente não tem o que mudar. E se alguém ousar perguntar qual a escalação? Temos o time, mas não vou divulgar. Só 45 minutos antes, conforme o estatuto do torcedor. E agora é um novo jogo, é um jogo de final. O Náutico tem que ser bem competitivo. Agora é esperar a hora da batalha, para ao final saber se o time de Lisca vai conseguir um resultado positivo. E quem sabe, abrir as portas do título para ele e para a torcida alvirrubra.